Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre o câncer de mama. A cada ano são registrados no país 52 mil novos casos de uma doença que ainda tem um índice de mortalidade muito alto. Para falar sobre diagnóstico precoce e também as ações necessárias para que a sociedade brasileira possa cada vez mais lidar com esse tema da melhor forma possível e salvar vidas, nós falamos no programa de hoje com a Hermantina Ramos, Tininha. Ela é fundadora e presidente da Unacã, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. E vai compartilhar com a gente a experiência da entidade e também trazer orientações e esclarecimentos muito importantes a respeito desse tema. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pela senhora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse assunto tão importante. Seja sempre muito bem-vinda a esta casa. Muito obrigada. Fico muito feliz que vocês possam falar sobre o assunto com maior disponibilidade possível, porque é um assunto muito importante. Sim. Bom, para começar, esse número que é bastante preocupante. 52 mil novos casos no ano. Como pessoa que se dedica a essa temática, especialista no assunto, como a senhora vê hoje o Brasil no que diz respeito à questão do câncer de mama? Quais são os nossos principais avanços e desafios? O câncer de mama, infelizmente, ele ainda mata muito. Nós temos uma expectativa desse ano de 10 mil mortes para 52 mil novos casos. É muito triste ainda ter esse número, mas nós gostaríamos de diminuir pelo menos esse número. Nós gostaríamos que tivéssemos apenas mil mortes por ano com câncer de mama. Mas, infelizmente, ainda nós não chegamos nesse patamar. Nós, da UNACAM, esperamos que isso aconteça. Eu estou na diretoria já há dois anos, esses dois anos de diretoria, a gente tem batalhado muito para que isso diminua. Eu tenho a impressão que a gente vai conseguir, dentro de uns 5 a 10 anos, com o trabalho que a gente tem feito, junto à Sociedade Brasileira de Mastologia, junto à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínicas e as outras sociedades que nos colaboram, eu tenho a impressão que nós vamos conseguir, sim. Bom, a senhora falou numa redução drástica de 10 mil mortes por ano para mil. É possível a gente conseguir ter uma redução tão significativa? O que falta para a gente conseguir salvar tantas vidas? Eu acho que não podemos falar que não vamos ter câncer. Câncer vai haver sempre. O que a gente quer é que sejam bem tratados, que tenham condições de uma sobrevida normal, uma sobrevida com qualidade de vida. Eu acho que há possibilidade de acontecer isso. A indústria farmacêutica tem ajudado muito com os remédios, os tratamentos têm melhorado muito, os médicos têm estudado muito, então a gente vê que as cirurgias estão muito mais agressivas, não no sentido de maiores, elas são menores, são menores a cirurgia, por quê? Existe um tratamento de uma neoadjuvância de quimioterapia, então diminui o tamanho do tumor, então a cirurgia se torna menor. Então essa agressividade que eu me refiro é o estudo dos médicos, eles estão mais agressivos no estudo da mastologia. Mais eficazes, né? Mais eficazes, está diminuindo muito o tamanho da cirurgia, está diminuindo muito, então eu acredito que dentro de poucos tempos nós vamos diminuir muita coisa, inclusive a quantidade de câncer de mama. Hoje, qual seria a nossa principal fragilidade pensando na realidade de todo o Brasil? A falta de informação. Em que sentido isso acaba prejudicando as mulheres? É que a falta de informação faz com que elas fujam dos médicos. A falta de informação faz com que os maridos não permitam que elas vão ao médico. Existe ainda uma casta da nossa sociedade que o marido acha que é impossível a mulher ir ao médico ser manuseada por um médico. Isso é muito errado, nós temos que acabar com isso. Existe aquela mulher que tem medo de procurar, aquela negócio, ah, eu não vou porque quem procura acha. Mas nós falamos sempre que quem procura acha e quem acha cura. Porque hoje tem como curar. Nós temos 95% dos cânceres curáveis. Então, o que precisa é encontrá-los. E encontrá-los ainda com 1, 2 centímetros. Não encontrá-los com 4, 5 centímetros. Essa é a grande falha da nossa sociedade. Nós temos que procurar sim. E temos que encontrá-los com um pouquinho mais de precocemente. Só isso que nos vai fazer salvar as pessoas. Agora, essa informação, ela constantemente é trabalhada, seja por intermédio de campanhas, sensibilização do próprio poder público. É um tema que, de forma cada vez mais frequente, tem sido abordado na mídia. Mesmo assim, ainda falta essa iniciativa das mulheres, das famílias, de buscar esse diagnóstico precoce. O que que explica isso? Quando nós, desde o começo do século, nós falávamos que teríamos que fazer uma educação nas escolas. Quando a gente queria fazer um trabalho de começar no primário a estudar o câncer, não era ensinar a criança que o câncer, existe o câncer, não. É ensinar a perdoar, é ensinar a agradecer. Que tudo isso aí faz parte de uma vivência, para o futuro, a vida de um adulto não ter câncer. Aquele negócio de perdoar, de não ter mágoas, não ter rancor. Tudo isso faz parte de uma vida. Então, as pessoas entendiam que falar de câncer desde pequeno não é falar de câncer desde pequeno. Nós temos a idade certa para falar para uma criança o que é o câncer. Então, isso deveria ser feito pelas crianças desde pequeno. A gente tinha um programa e a gente tem quase que certeza que dentro de 15 anos bem trabalhados, a gente conseguiria uma conscientização maior. Não adianta às vezes falar, falar, as pessoas não procuram. Nós, na UNACAM, fazemos um curso de capacitação. Estamos no 17º curso esse ano. Poucas pessoas sabem, poucas pessoas procuram. Essa falta de procura é que nos deixa tristes. Nós temos uma sala que poderíamos receber 200, 300 pessoas por ano. Nós recebemos 40, 60 pessoas por ano. Então, é isso que nos deixa tristes. Falta de interesse das pessoas. Ah, eu não vou querer saber sobre câncer. Então, quando você vai fazer uma palestra sobre câncer, as pessoas fogem. Porque elas acham, ah, câncer, não, eu não quero saber. Então, aí está o erro. As pessoas precisam se informar para prevenir, para não ter. O câncer de mama não tem como prevenir. Somente o diagnóstico precoce é que nos leva a diagnosticar um câncer. O câncer de mama não tem como prevenir. O que nós podemos usar dentro da prevenção primária é um tratamento para todas as doenças. Qualidade de vida, comer bem, hábitos saudáveis. Tudo isso daí engloba a prevenção primária. Mas aí é todas as doenças, não só o câncer de mama, né? Bom, daqui a pouco a gente continua a saber mais sobre esse assunto. Vamos acompanhar informações, por exemplo, sobre como é esse apoio à família, uma vez que o câncer é diagnosticado. Como fazer com que a mulher que vai enfrentar aquela doença, os seus familiares mais próximos, possam ali ter condições de conseguir superar, passar pelo tratamento da maneira menos dolorosa possível. Falaremos ainda sobre essas ações, como por exemplo a formação de multiplicadores que estão abertas a todos os interessados. O programa Sociedade Solidária conversa hoje com Tininha Hermantina Ramos, fundadora e diretora da Unacan, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. A gente vai agora para um breve intervalo e já volta.